Ser padre é um chamado divino e, assim como as demais profissões, uma vocação. E uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que os membros do clero ocupam a primeira posição no ranking de profissões mais felizes no mundo. Vamos acompanhar. Trabalhar nem sempre é uma atividade que nos alegra. Mas existem profissionais que são extremamente felizes e satisfeitos com a função que ocupam na sociedade. De acordo com o levantamento feito pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, membros do clero ocupam a primeira posição no ranking de profissões mais felizes no mundo. Mas é importante fazer uma ressalva. Ser padre é uma vocação, é um chamado de Deus. A gente diz que não é uma profissão como outra qualquer. Porque é uma profissão que você se especializa para se manter, para se sustentar, para ganhar algo em troca. Aqui neste mundo mesmo. Seja o dinheiro, seja a sua repercussão, o seu reconhecimento, a sua questão financeira. Então isso é um trabalho, a gente diz assim. Uma profissão, uma realização financeira e pessoal para si mesmo. O padre é uma vocação porque ele se entrega em uma realização pessoal, uma realização comunitária, ao mesmo tempo diante de Deus, um chamado a fazer bem as coisas de Deus. Além do clero, colocado em primeiro lugar, as outras profissões do top 8 da pesquisa são, em segundo lugar, os bombeiros. Em terceiro, aparecem os fisioterapeutas. Logo depois, vem os escritores, seguidos dos professores de educação especial, que são aqueles responsáveis em ensinar pessoas com deficiência física ou intelectual. Na sexta posição, os professores de sala de aula. Ainda foram citados no ranking os artistas plásticos e os psicólogos. Inclusive, conversamos com um para nos explicar de que forma é possível medir o grau de felicidade de uma pessoa no trabalho. Grandes empresas hoje em dia utilizam um método chamado pesquisa de clima. É bem semelhante a uma NPS. O NPS é uma nota de pesquisa de satisfação. É um estudo onde ele é feito entre os próprios colaboradores daquela unidade, onde o intuito é avaliar infraestrutura, performance, avaliar clima, engajamento, motivação, plano de carreira. Já no caso contrário, quando um trabalhador está insatisfeito ou infeliz com aquilo que exerce, existe uma forma de identificar se é melhor e em qual momento mudar de profissão. Cada pessoa tem o seu antidepressivo de forma independente. Então, tem pessoas que se sentem super felizes em trabalhar em um ambiente extremamente competitivo, extremamente barulhento, extremamente, assim, enérgico. Mas tem pessoas que se sentem muito mais felizes em trabalhar em um ambiente mais calmo, mais centrado. No caso daqueles que ocupam a primeira posição do ranking, mesmo não sendo uma profissão, e sim uma vocação, aliada a uma missão religiosa, apesar de executarem sempre com muita alegria, existem também dificuldades. A primeira dificuldade que eu encontrei ao assumir essa missão que Deus me deu foi esse estar longe da família. Eu tenho uma irmã gêmea, eu posso dizer que até hoje o nosso cordão umbilical ainda está grudado, né? Essa saudade. Só que hoje já está mais ameno, assim, mas a maior dificuldade foi essa, que tinha tempo que me doía essa saudade, porque a gente fica um ano sem ver a família, um ano sem ver as pessoas, os amigos, foi muito difícil. Mas hoje eu vivo isso, não com essa intensidade de dificuldade, mas eu sei que uma vez por ano eu vou lá ver minha família, vou poder viver de qualidade o tempo de férias com eles, para poder voltar para a missão. E para quem decide atender o chamado do pai, a satisfação está presente nas atitudes que demonstram que o evangelho está sendo compreendido. As experiências mais felizes é quando a gente vê a comunidade respondendo ao chamado, quando a gente vê o pessoal que está ao seu redor abraçando a causa do reino de Deus. Quando você vê, por exemplo, uma família que está ali intrigada, já com tantas confusões da vida, entender que há algo maior pela palavra do missionário, pela palavra do padre, entender o evangelho e passar a viver. E a gente começa a experimentar isso também, porque a gente começa a se alegrar também. A gente começa a sentir que a nossa missão está sendo realizada e está dando frutos. Aí quando a gente percebe que tem frutos, a gente se realiza também. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.